Música É o seguinte, vamos ao arquivo da bola? O Atlético venceu o Barueri em 2009 aqui na Arena por 3 a 0. Arquivo da bola. Olha aí a festa da galera, o torcedor, em meio a essa confusão toda, deve ficar com saudades da Arena, hein Rivas? Nem fala, né? Olha aí o Paulo Baer abrindo o placar, recebendo do Márcio Azevedo com a 0 o Atlético. O segundo gol também foi marcado pelo Paulo Baer. Cobrando falta. Categoria, né? O goleiro René foi e se atrapalhou todo ali, né? 2 a 0 para o furacão. E aí, penalidade máxima, o goleiro René acabou recebendo o cartão vermelho, merecidamente. Que diz a regra. É. Aí, reclamação do Barueri, enfim, na cobrança, Paulo Baia. Paulo Baia? Marcinho. Marcinho, né? Marcinho foi e fez o terceiro, né? No tempo. Exatamente. O René que agora é gerente de futebol lá do Barueri. Ex-goleiro é gerente de futebol do Barueri agora. Ex-goleiro é gerente de futebol do Barueri. 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 Obrigado.